Alguns dos inimigos mais poderosos do universo God of War são as Valkírias. Mas você conhece a história de todas elas? Se prepara, porque agora você vai ficar por dentro da história de todas as 13 Valkírias de God of War. Vem comigo! Esse é um dos vídeos da playlist chamada A História Antes da História de God of War Ragnarok. Esses vídeos se complementam. A história contada em um vídeo continua no vídeo seguinte ou tem mais curiosidades no vídeo anterior. Fica a dica, hein? As Valkírias são guerreiras de elite que orientam as almas dos humanos após a morte para que vão para Hel, um lugar que nasceu da morte de Ymir, ou Valhalla, um lugar que nasceu da criação de Ymir, o primeiro gigante. Valhalla tem a mesma energia primordial que a centelha do mundo, mas com uma espécie de consciência própria que testa todo aquele que morreu ou que já teve algum contato com o submundo para que olhe para dentro de si e evolua como uma pessoa melhor por conhecer a si mesmo ou que fique tentando fazer isso lutando eternamente contra seus próprios demônios. As Valkírias são guerreiras tão honrosas que Valhalla permite uma ligação direta entre elas, de forma que apenas elas conseguem fechar e abrir os portões de Valhalla sem serem penalizadas por isso. As Valkírias vivem em Falkvanger, que fica estabelecida em Asgard sob o controle de Odin. O lugar foi construído essencialmente para treinar os guerreiros que lutarão para defender Asgard no Ragnarok. Odin estabeleceu um objetivo principal para todas as Valkírias, encaminhar as almas dos guerreiros mortos em batalha para Valhalla para que provassem serem dignos de se tornarem Enheriar, guerreiros do exército de Odin. Cada Valkíria tem um dever estabelecido em relação ao mundo espiritual dos nove reinos. Então vamos conhecer essas Valkírias e seus deveres. Gondul Gondul é a mais bela das Valkírias. De mente aguçada e língua afiada, Gondul possui uma beleza tão esplendorosa que literalmente enlouquece os homens, a ponto de Odin proibir Gondul de pisar em Midgard porque não queria recrutar espíritos de homens loucos. Girdriful Girdriful é a Mestra de Armas de Valhalla. É ela a responsável por armar e treinar os Enheriar de Odin. Hota Rota é a seletora dos mortos. Embora todas as Valkírias fossem juízas dos mortos no caminho para Hel ou Valhalla, Rota era a que mais se dedicava a organizar essa tarefa. Hildr Hildr é a Senhora da Batalha. Se dava muito bem com Odin, mas vivia se desentendendo com o resto das Valkírias. Ela adorava ir até Midgard para observar e até semear conflitos entre os humanos. Ourum Ourum é a historiadora das Valkírias. Ela era filha de um grande chefe poderoso e morreu tentando defender o pai de um ataque de salteadores. Como morreu em batalha, as Valkírias viram que sua alma era digna de Valhalla. Chegando lá, Ourum dedicou sua pós-vida ao conhecimento acima de tudo, o que acabou chamando a atenção de Odin, que se identificou com a sede de conhecimento que ela possuía. Ao invés de torná-la uma Enheriar, Odin decide que Ourum deveria compor o grupo das Valkírias. Kara Kara é literalmente uma tempestade em pessoa. Quando o cara se irrita, o clima muda e uma tempestade furiosa se inicia. Quando ela chora, suas lágrimas lavam o sangue dos campos de batalha. As próximas Valkírias tiveram a história muito mais elaborada no jogo. Vamos falar delas agora e caso você tenha chegado até aqui e esquecido, deixa eu te lembrar para deixar o seu like no vídeo para ajudar o canal. E ajuda mesmo, ajuda muito. Você não tem noção. Vai lá, dá essa moral. Gunnar Gunnar era a filha adotiva de um estalajadeiro. Ela não tinha muitos talentos, mas se orgulhava de ser corajosa o suficiente para nunca levar desaforo para casa. E foi assim que Gunnar aprendeu a lutar. Se metendo em confusões e socando a cara de muita gente. Certa vez, um desses que apanhou de Gunnar resolveu se vingar colocando fogo na estalagem onde ela morava. Por sorte, Gunnar não estava em casa e chegou a tempo de encarar as chamas para salvar a vida de seu pai adotivo. Cabeça quente como era, Gunnar foi sozinho até o covil da gangue daquele que tentou matá-la e matou todos eles com as próprias mãos. Logo após todo aquele frenesi furioso, Gunnar escuta o barulho de um bater de asas. Era Sigrun, que ainda não era a rainha das Valkírias, mas estava ali para encaminhar as almas daqueles que morreram em batalha para Valhalla. Gunnar ainda não tinha percebido, mas ela também havia morrido naquela batalha. Gunnar fica maravilhada com a presença imponente daquela Valkíria, ao mesmo tempo que a própria Sigrun ficou impressionada com tamanha habilidade e coragem que aquela mulher havia demonstrado em batalha. Sigrun acaba tomando Gunnar como sua Valkíria aprendiz. Eventualmente, Gunnar se tornou a Senhora da Guerra. Seu dever é guiar os espíritos dignos de Valhalla no fim de um conflito de qualquer tamanho. Ela era uma das Valkírias favoritas de Odin. Eir Eir era filha de um curandeiro que praticava medicina tradicional utilizando ervas medicinais. Na primeira vez que ela saiu do vilarejo onde morava e visitou a cidade, Eir se deparou com curandeiros que utilizavam magia para curar as pessoas, e aquilo a deixou maravilhada. Entretanto, quando ela conta para seu pai sobre o que viu na cidade, leva um sermão sobre os perigos da cura por magia e se vê obrigada a respeitar as convicções do pai, deixando esse assunto de magia de lado. Mas tudo muda quando seu pai acaba adoecendo. Era uma doença que nenhum dos dois conseguia curar apenas com ervas. Desesperada para salvar a vida do pai, Eir tem a ideia de convocar um dos feiticeiros curandeiros que viu na cidade. Mas seu pai adverte dizendo que não aceitaria esse tipo de ajuda. Como consequência, seu pai acaba falecendo. Eir se sente culpada por não conseguir ajudar o pai, mas com o tempo a culpa virou raiva pela filosofia que o pai tinha de praticar apenas cura por ervas. Por esse mesmo motivo, Eir se muda para a cidade, se torna aprendiz de uma feiticeira renomada e passa a se dedicar apenas no estudo de cura por magia. Eir considerava sua mentora como uma mãe e ficou aterrorizada ao descobrir que sua mentora havia adoecido com a mesma doença que tirou a vida de seu pai. Mas ela jurou que, dessa vez, o resultado seria diferente, porque agora ela dominava a magia medicinal. Só que por mais que ela tentasse, magia também não era suficiente para vencer aquela doença. Eir percebeu que, para curar sua mentora, ela precisaria de uma combinação de magia com ervas medicinais, mas ela já não praticava mais a cura por ervas e o conhecimento se perdeu. Eir experimentou o mesmo resultado pelo qual fugiu de casa anos atrás. Sua mentora morre e ela se culpa mais uma vez por não ter conseguido ajudar quem amava. Daquele dia em diante, Eir retomou os conhecimentos do pai com ervas medicinais, adicionando todo esse conhecimento com o de magia medicinal que aprendeu com sua mentora. Após sua morte honrosa, Eir se torna a maior guerreira curandeira que os nove reinos já viram, e também a mais calma das valquírias. Seus poderes são capazes de curar tanto homens como deuses. Sigrun Sigrun era uma mortal midgardiana e também uma princesa. Ela era filha do rei Hogni. Mas, para a felicidade dela e infelicidade de seu pai, Sigrun se apaixonou pelo rei de outro reino de Midgard, o rei Helg. E ele era simplesmente o maior inimigo de seu pai. Os dois decidiram se casar e, naturalmente, o pai de Sigrun negou a mão da filha para o seu arqui-inimigo. Revoltado, o rei Helg resolveu unir seu exército e invadir o reino da família de Sigrun, matando quase todos, incluindo o pai, a mãe e quase todos os irmãos de Sigrun, restando apenas um vivo, o príncipe Dogger. Dogger enfrentou o insano rei e o matou com uma lança atravessada no coração. Durante toda a invasão, Sigrun não percebeu que seu amado havia matado sua família, mas viu que seu irmão havia matado o amor de sua vida. Tomada pela fúria e cega pela dor da perda de sua grande paixão, Sigrun não consegue ver a verdade trágica da situação e resolve lançar uma poderosa maldição sobre seu irmão. Com o tempo, ela acaba percebendo que, na verdade, seu irmão só estava defendendo a honra de sua família e se vingando por toda a matança que o próprio rei forasteiro havia trazido para seu reino e sua família. Quando Sigrun se arrependeu profundamente pelo que fez com o irmão, já era tarde demais. O príncipe Dogger já estava completamente tomado pela maldição e sua vida já não tinha mais salvação. Tomada pela culpa, Sigrun abdica do título, do trono e das riquezas de sua família e passa a viver uma vida de dedicação às valquírias para se redimir. E isso acaba dando certo. Após a morte, Sigrun se tornou uma das criadas pessoais da deusa Vanir, Freyja, enquanto recebia treinamento das irmãs para, mais tarde, se tornar uma das valquírias mais respeitadas. Apesar de fechar seu coração traumatizado pelos erros do passado, durante seu tempo em Asgard, Sigrun foi capaz de encontrar o amor novamente nos braços de Mimir, o conselheiro de Odin. Sigrun era tão respeitada e tinha tanta habilidade que foi ela quem assumiu o lugar de Freyja quando Odin arrancou suas asas e a baniu de Asgard. Como Odin acabou corrompendo os espíritos de todas as valquírias com um feitiço arcaico, depois de se separar de Freyja, Sigrun tentou mitigar o mal que as valquírias passaram a causar e as trancando em câmaras espalhadas pelos nove reinos. E infelizmente, isso não impediu que suas mentes também se corrompessem, inclusive a da própria Sigrun. O preço de tudo isso foi o desequilíbrio do mundo dos mortos, que passaram a infestar até mesmo o mundo dos vivos sem as valquírias para guiá-los no caminho após a morte. Antes de perder toda a insanidade, Sigrun usa as tochas no alto das nove torres no Lago dos Nove, para homenagear as valquírias escrevendo seus nomes com runas antigas e faz uma última visita a Mimir, que já estava presa em Midgard só para dizer adeus em respeito à história romântica que os dois tiveram juntos. Então, ela parte e se esconde em algum lugar próximo ao conselho das valquírias em Midgard. Era o fim das valquírias, que só seriam vistas novamente quando o Ragnarok estivesse prestes a começar. Rist e Mist Essas foram as últimas valquírias recrutadas por Odin junto de Ginnah depois que Freya foi banida e as outras valquírias corrompidas. Enquanto Ginnah tomava o lugar de Sigrun com uma nova rainha valquíria, Rist e Mist tomavam juntas o lugar de Girdriful, armando e treinando-os em Heriard de Odin. E como agora Hel está lotada, as novas valquírias não têm o mesmo trabalho que as antigas valquírias encaminhando as almas para Hel ou Valhalla, já que agora os Enheriar, quando morrem, voltam direto para Asgard todas as vezes. A última missão de Rist e Mist foi a de recuperar a máscara e sequestrar Atreus de volta para Asgard, mas elas tiveram que lidar com um deus da guerra furioso e um Atreus no auge do controle de suas emoções. Ginnah Ginnah era uma deusa Vanir que lutou contra Asgard ao lado de Freya durante os tempos da grande guerra entre os Aizir e os Vanir. Ela também era a criada, a confidente e a maior amiga de Freya. Quando Odin e Freya decidiram se casar, Ginnah achou que o casamento de Freya para conseguir a paz entre os reinos era um ato de traição e covardia, e passou a nutrir um ódio mortal de sua antiga amiga. Para Ginnah, os Nove Reinos só sofreram tudo o que sofreram nas mãos de Odin, porque Freya, um dia, ao invés de pará-lo pela força quando pôde durante a grande guerra, resolveu abaixar a espada. Ironicamente, Ginnah segue Freya para Asgard na esperança de um dia poder se vingar da traidora, sem perceber que nesse processo de ódio cego, também acabou servindo às vontades de Odin, seu maior inimigo durante a grande guerra. Depois de Freya e Sigrun, foi a vez de Ginnah ocupar o posto de Rainha das Valkírias. Quando o Ragnarok finalmente chegou, Ginnah continuou seguindo os planos de Odin mesmo depois que ele e Asgard foram destruídos. Ginnah finalmente teve a oportunidade de enfrentar Freya cara a cara depois de tantos anos, mas nessa luta, Freya não estava sozinha. Kratos, o deus da guerra da mitologia grega, lutava ao lado dela. Ginnah é derrotada, e Freya mostra misericórdia implorando que sua antiga amiga abandone o caminho do ódio e reestabeleça a amizade que um dia as duas tiveram. Mas a mágoa e o rancor no coração de Ginnah era tão grande que o caminho que ela percorreu dentro do ódio já não tinha mais volta. Em um último ato de respeito, Freya atravessa sua espada no pescoço de Ginnah, que aceitou com honra o seu destino. Freya Freya é uma deusa Vanir e é a verdadeira rainha das valquírias. Freya era a líder dos deuses Vanir e a principal inimiga dos deuses Aesir por centenas de anos durante a grande guerra entre Asgard e Vanaheim. Essa foi uma grande guerra entre os deuses que envolveu os povos de todos os nove reinos. Depois de muitas perdas, Mimir, o conselheiro de Odin, sugere um acordo de paz entre os deuses com um casamento entre Freya e Odin. Apesar de contrariada, Freya aceita o casamento como um sacrifício na esperança de finalmente conseguir trazer paz para seu povo. Como um dos muitos presentes de casamento, Odin coloca asas atreladas ao espírito guerreiro de Freya e entrega para ela a liderança do grupo de guerreiras de elite de Asgard. Freya se torna a rainha das valquírias e tem o completo respeito e devoção dessas guerreiras. Centenas de anos depois, Freya se separa de Odin e ele arranca suas asas de valquíria. Como as asas estavam atreladas a seu espírito guerreiro, Freya perde a habilidade de lutar até mesmo para se defender e tudo o que consegue fazer é se esconder com encantamentos de proteção. Ela foi banida para o reino de Midgard e viveu isolada por anos, jurando vingança contra Odin. Freya só conseguiria se vingar quando o dia do Ragnarok chegasse. O Ragnarok acabou. Freya e Sigrun conseguiram retornar os espíritos de todas as nobres valquírias para corpos físicos limpos da corrupção da magia de Odin. Agora elas eram humanas novamente e ao invés de valquírias, adotaram o nome de Donzelas Escudeiras e vivem em Midgard, sob o comando do general Kratos, ao lado de Freya. Esse vídeo faz parte da série A História Antes da História. São todos vídeos que se complementam, seguindo a cronologia do livro Lore and Legends de God of War. Deu um trabalhão reunir tanta informação, mas foi tudo feito com muita dedicação para você curtir ao máximo a história de cada personagem importante no enredo do jogo. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Se não quiser perder nenhum, olha o logo do canal aqui embaixo. É só clicar e se inscrever. Obrigado por ficar comigo até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho